contra eles, agora ele vai descer, agora ele vai cair, né? Itaú tentou se antecipar ô galera, não é que ele vai, ninguém pode dizer no mercado que vai cair ou vai subir, viu galera? Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma sala e nenhum analista e nem ninguém, mas vamos seguir só o fluxo, retira o que eu disse né? Então o Itaú, o Bradê só veio estopar o Itaú aqui, ó aí eu vi, deixei eles estopar e continuamos vendidaço aí, nosso preço tá lá, tem que instalar o monitor lá em cima, pra botar nossos preços, vamos ver se eles vão cair com a notícia se não tá respirando pra subir mais, tem alvo pra cima, tem pra baixo, tem pômonho de doce, de sal e temperada, viu galera? Só fazer seu pedido aqui que a gente entrega Vibô! Bora pra cima Trader Ai, 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 deixa eu pra piscina Trader, é vitória vitória, vitória total Vibô! Aí você comprou o jogo, é? Só você que joga agora Como é que vocês estão aí, galera?